Uma das propostas que o conselheiro Marcelo Bechara já falou, convergência digital, e não sei se ele já levou a questão para ser debatida no conselho, é a possibilidade dos superintendentes terem maiores poderes hoje para decidir algumas questões administrativas que não fiquem necessariamente a reboque do conselho diretor, à espera de uma decisão do conselho diretor. Por exemplo, padros, ele é favorável que os padros sejam aplicados pelos superintendentes e, havendo alguma divergência maior, que esses padros então subam para o conselho para uma análise posterior. O senhor vê essa proposta, pode passar no regimento, o senhor é contra, como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Em relação à questão da superintendência, eu acho que, de fato, o Marcelo tem razão. Tem que ter mais autonomia e responsabilidade também sobre as decisões, isso é muito importante. É evidente que muitos temas, muita polêmica, e o próprio regimento garante isso, inclusive nós soltamos uma súmula lá em Porto Alegre que não existe recurso contra a instauração de processo de investigação, isso já vai tirar um pouco, desafogar um pouco, mas é evidente que tem muitos temas que as empresas recorrem para o conselho, e também é um direito dela porque você tem na instância o pedido de reconsideração. Então você, algumas pessoas pensam, inclusive, em reduzir essas instâncias, mas eu acho que aí nós vamos ter que debater mais do ponto de vista jurídico em relação a essa questão. Presidente, recorrer de multas de R$ 500, R$ 700 ao conselho diretor da Anatel, o senhor vê isso como lógico na parte das empresas? Deixa eu te falar uma coisa, inclusive nós discutimos muito isso no conselho, mas você sabe que às vezes tem multa de R$ 200, que gera uma jurisprudência para multas de R$ 2 milhões. Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente dá uma decisão, lá na entidade Rádio Cidadão, uma questãozinha pequena, mas que tem repercussão. Então acho que não é o valor da multa que caracteriza a importância ou não da decisão do conselho. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre estou preocupado com isso. Às vezes a gente fala, não, mas vocês estão votando entidade Rádio Cidadão lá, mas às vezes ele coloca coisas importantes que vai criando uma jurisprudência. E eu acho que o cidadão, independente se seja um cidadão com uma autorização de SCM, ou que tem uma entidade Rádio Cidadão lá, que de repente deu caducidade, é uma grande empresa, tem o direito de recorrer, de questionar. Eu não vejo essa questão, não. Eu vejo como mais que a gente pode instituir algumas condicionantes, por exemplo, para acabar com o pedido de revisão, que sempre tem, não está previsto, mas em relação ao direito de petição a gente acaba recebendo essas questões. Eu acho que teria que ter, de fato, aplicação do quadro pela superintendência, a empresa vai entrar com recurso administrativo, talvez a própria proposta possa decidir o recurso administrativo, e aí o conselho analisa o pedido de reconsideração. Mas eu acho que as questões de impacto não estão só nas grandes multas não, estão nas pequenas multas também, que pode criar uma jurisprudência e melhorar até o trabalho da agência. Depois de 14 anos, a Anatel já deveria ter uma certa jurisprudência para determinados assuntos. É a intenção do senhor criar essa jurisprudência daqui para frente, a partir de súmulas, eu não sei como seria o instrumento, de forma que uma decisão já fique valendo para vários outros processos, e que a partir de agora o processo que entra já caia nessa malha fina? Olha, inclusive uma das propostas que eu, quando assumi como conselheiro, e vocês podem ver, pesquisar desde os meus, talvez, 50 votos para frente, eu criei uma emenda. A emenda resume seis linhas, o que seria aquele voto. E o meu chefe de gabinete vai trabalhar conjuntamente com outros gabinetes para criar esse vínculo de jurisprudência. E essa jurisprudência é importante, porque às vezes tem decisões que parecem contraditórias, de fato. Quer dizer, um assunto que já foi tratado pela agência pode ser reaplicado. É claro que a jurisprudência, no STF é assim, no STJ é assim, você pode mudar a qualquer momento. Mas a criação desse banco de jurisprudência é fundamental. Eu acho que nós vamos trabalhar muito para tentarmos criar, a partir de algumas decisões, olha, isso aqui já é a jurisprudência da agência, para não ficar retomando aqueles mesmos assuntos recorrentemente, que inclusive atrapalha a forma de decidir a agência. Então, na discussão que nós estamos fazendo é, vamos criar uma emenda, o gabinete da presidência vai tentar criar um grupo de trabalho, no sentido de pegar, começar a numerar as decisões, porque tem muitas decisões que são parecidas, para que haja um banco de jurisprudência. Eu acho que isso é muito importante. Se não que isso vá limitar a criatividade, uma decisão de um conselheiro. Ele pode até reformar uma jurisprudência, que eu acho que essa é a questão. desde que, evidentemente, os demais conselheiros aceitem isso. Eu acho que isso é fundamental.